Música Olá a todos, mulher prenda com suspeita de tráfico de drogas em Caxias A polícia civil do Maranhão prendeu em flagrante uma mulher de 42 anos suspeita de tráfico de drogas em Caxias Cidade a 372 km de São Luís O grupo de pronto emprego organizou a ação policial Deu voz de prisão a suspeita que não ofereceu resistência Com ela foram encontradas 174 pedras de craque R$ 564,00 em espécie Além de adereços para a confecção de embalagens de drogas e celulares sem origem comprovada Outros dois suspeitos foram presos nas imediações do local Segundo a polícia, a dupla consumia maconha Além de manter em cativeiros animais silvestres e pregindo a lei de proteção aos animais Omicron aumenta os casos de infecção de brasileiros dentro de casa A vacinação de crianças é especialmente importante Porque a Omicron tem aumentado a chamada contaminação intrafamiliar dentro de casa Se a preocupação com a contaminação sempre for maior da porta de casa para fora Com a Omicron é um pouco diferente A Organização Mundial da Saúde diz que os casos de transmissão dentro da própria família Aumentaram com o surgimento da variante Um estudo publicado pela Agência de Saúde do Reino Unido Constatou que em 8,3% dos casos Pessoas infectadas com a variante Delta contaminaram mais alguém da família Com a Omicron o número sobe para 19% Vídeo de drone mostra a altura da qual a universitária cai de cachoeira durante a trilha de Santa Catarina Nas imagens o drone faz o movimento universo da queda da vítima E sobe do local onde o corpo foi encontrado até o ponto onde Letícia provavelmente sofreu a queda No caminho é possível ver a água correndo, pedras e vegetação A jovem caiu de aproximadamente 50 metros de altura O corpo foi resgatado após uma operação que levou cerca de 10 horas A vítima estava acompanhada da família quando caiu na água e desapareceu O governo inicia a segunda semana de atendimento em ambulatórios de síndromes gripais Com o aumento da procura por tratamento médico nas unidades de pronto atendimento A iniciativa espera reduzir a pressão sobre as unidades Além de garantir celeridade no tratamento de doenças respiratórias Os ambulatórios localizados no Hospital Aquiles Lisboa, na Cidade Olímpica, no Iema, Rio Anil e em Passo do Lumiar Registraram um aumento considerável nos casos de Covid Com 4.362 consultas realizadas e 6.784 testes de detecção da Covid-19 efetuados Sendo que 3 em cada 10 pacientes apresentaram resultado positivo para a contaminação com o vírus Bom dia e até amanhã com mais notícias aqui na TV Lagoa Digital Bom dia a todos e até amanhã Drogaria São Francisco Na Drogaria São Francisco você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como Aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio dia Temos correspondente bancário do Banco do Brasil Drogaria São Francisco A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar Só a Credinorte tem E tudo de ponta para a sua casa É a loja mais completa da cidade Que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia em eletroeletrônicos À vista os preços são os melhores A prazo compre também no cartão de crédito e no crediário próprio A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia Avenida Rosiana Sarney, Centro, Lagoa do Mato Maranhão Atenção cliente amigo Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal Agora você resolve tudo aqui Na Loteria do Davi e do Gregório Com aquele atendimento especial que você merece Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros Loteria do Davi e do Gregório Buscando o melhor para os seus clientes Loteria do Davi e do Gregório Localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão Panificadora que delícia Na Panificadora que delícia Tem sabores e qualidades em seus produtos Tudo em geros alimentícios Para você dona de casa Temos pães, bolos e tortas Com os melhores sabores da cidade E diversos tipos de salgados e muito mais Panificadora que delícia E comercial Pereira Sempre servindo melhor Trilha do Cervejinha Trilha do Cervejinha Trilha do Cervejinha Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade E aquele atendimento diferenciado Venha, traga sua família Para saborear o melhor lanche da cidade Temos suco natural Pizza de vários sabores Coxinhas, pastéis E aquela cervejinha estupidamente gelada E muito mais Venha nos fazer uma visita hoje mesmo Trilha do Cervejinha Bem no centro da cidade Dígitos, informática e comércio Temos relógios originais masculino e feminino Teclados, mouses e caixinhas de som Pindrives de 16, 32 e 160 GB Óculos de sol masculino e feminino Rua da Caixa d'água 46 Centro de Lagoa do Mato Maranhão Dígitos, informática A pioneira da cidade Sindicato dos servidores públicos de Lagoa do Mato E é uma Pinaharião Dígitos, informática e comércio Há muitos anos E é um fato de ser 컬러 Dígitos, informática e comércio O processo encycladora E o mesmo E Dire